Não, o like aí. Pô, e pô, podia anunciar o Powerade, hein? Stellar Blade. Ok, Stellar Blade. Vai ter um gameplay estendido. Ó, Stellar Blade, Cross, jogo de anime. E falta a data dele. Não, mas não tá meio de anime não, tá? Não, Cross, isso aí você vai curtir. Você vai curtir isso aí. É que o Slash é pancadaria isso aí. Pô, é... Dedo do P e gritaria isso aí. Que que é isso, Mikara? Que que é isso? Que que é isso? Nada disso. Eu não sei nem a própria fala, hein? E ô galera, aqui no trailer a gente vai falar por cima mesmo. Se quiser ver sem nada, vai no nosso canal lá que vai estar livre. E de vozes, tá bom? Sem comentários. Mas ó, tá bonito o grafo. A Japanese? É. Esse é um jogo bonito, falei pra você. O Star Blade, ele chamou muita atenção. Não, mas a gente nem viu o jogo ainda, calma. Eu tô vendo agora. Não, não tá vendo nada, você tá vendo nada aí. Cadê a gameplay? Já teve gameplay. Já teve gameplay, ó, é, 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 é. Agora a gente vai ver. Aí, gameplay. A gente tá vendo aí, ó. E ele é o Rekenslash Play 3 360, assim. É, é o Rekenslash raiz, assim. Ô, Fanny, se não tem o símbolo da Valve ali, você não gosta de nada. Não, se não é bom, eu não gosto. Ah, tá. Disse o cara que joga pequenininho. Pô, jogaço, jogaço. Piquem, cara, me pirei no... Ô, Mikado, eu sabia que ele ia falar, sabia que... Mas pra quem curte aquele Lollipop Team Sol... Muito bom, tá? Se curte, por exemplo. Muito bom. Então, então você vai gostar do Sela Blade. Ah, mas tá diferente aí, cara. Não tá parecido, não. Não, mas ele ainda parece, que ele é... Não, é que ele é... É o Suda. É uma pauleira de loucura mesmo, ali mesmo, né? Aí é uma coisa mais pé no chão. Lembrando que ele já tá programado pra 2024, esse jogo. Só falta uma data exata, né? Que acho que vai sair hoje. Eles devem dar agora, é. Ah, ele liberou a skill ali, mostrando que vai ter as progressões, né? Mas aí, realmente, é um mundo bem... Bonito, né? Característico. O cara fazendo o peixe ali. Cadê a cara desse cara? Por hoje, o Cyberpunk tem um monte assim, você não fala nada. Exatamente, cara. Ele é, você vê como é que é, né? Exatamente. Como o fanboy é, né, cara? Você vê como que é, né? O fanboy é brincar. O cara fica cego, né, cara? Não dá. Ah lá, não tem nem argumento. Tá cheio de três jeitos. Ah, beija bem. Muitas pessoas compararam ele também ao Nier Automata, né? Que tem uma pegada bem hack and slash também. Ah, mas gameplay, minha gente. Vamos lá. Ah, é que eles estão mostrando moedas do mundo. Eu acho que já teve gameplay antes. E aí, eles estão focando no mundo. É, isso que eu ia falar ali. Já teve gameplay. Isso daí que a gente tá vendo, galera, não é necessariamente novidade. Mas aqui eles estão mostrando outros relances, né? Algumas coisas diferentes e tal. Esse jogo aí é meio Cyberpunk, hein? É. É, é a pegada saber quanto... Ó, futurista. Já tem um... É. Qual foi o jogo antes? Helldiver. Também futurista. Parece tropas estelares de Helldiver. Dois futuristas. Tropas estelares de game. Conta aí, Zerinho. Ah, é a arvore. Ah, é a arvore. A arvore. Agora você tá sentindo o cheirinho da platina. Ah. Olha, meu caro amigo Mikali. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Gostosinho, esse, hein? Ah, é isso tudo em game mesmo. Não. Que estúdio tá fazendo isso? Agora tem... É um estúdio coreano chamado Shift Cup. Ah, coreano também. É. Aliás, vem surgindo bastante, né? Vem muito, muito estúdio coreano. Bom. Um deles é um bem popular chamado Destiny Child. Bem popular mesmo, assim. A galera gosta muito desse jogo. Pô, o GTC estrela é doce. Isso é. Caralho, machista. Boss. Imagina a saia agora. Ah, dá hora esses bichos. Câmera alocada e estilo Dark Souls. Mas eles têm uma mão na cabeça. Feião. Feião, Mikali. O que você vai fazer depois que você derrota a Alphanitiba? É, esse é o primeiro projeto grande desse estúdio, tá? Primeiro projeto de alto orçamento. Ah. Né? A Sony chegou e colocou a porte, tá? É uma aposta da Sony, né? Ela chegou nesse estúdio coreano e falou Eu vou publicar o seu jogo, né? Na minha plataforma. Então, fizeram esse acordo aí, né? Por que a Sony não faz isso no Power World? Deveria. O jogo vai vender muito mais que esse aí. É, porque eu acho que ninguém esperava também. Que fosse essa febre, né? Que fosse essa febre, né? Foi mais visionário. Foi. Xbox foi muito bem. Assim como foi no Vampire Survivors. Que não foi nem um terço do que é o Power World. Mas foi... Mas o Vampire Survivors não é menos Xbox. Foi uma iniciativa legal. Porque ele já estava... Exato. Ele lançou no Game Pass. O Power World é realmente impressionante. Ninguém jogou e lançou no Game Pass. Explodiu. O que? Quantas assinaturas no Game Pass? Ah, sim. Mas a Microsoft nunca libera o número de assinantes do Game Pass. Olha lá, Croix. Não esquece que você ama. É, ó. Vou ser sincero pra vocês. O estilo Hack'n'Slash me agrada muito. O tema do jogo nem tá. Aí, ó. Confesso. Então, o Game Play sim, mas a temática... A temática não é pra mim, não. Mas... Muita coisa na tela. Dá pra cheirar a platina, né? Claro, ué. Cheirar a platina. Você parece caraculo. E eu gostei, porque o jogo não tem frescura. Sem medo. É, ele tá bem sem rodeios, assim, né? É, tá ali. É isso aí e acabou. Quem quiser jogar... Ó, do Kill Bill, a skin toda amarela? É, apareceu. É, tem várias roupinhas. Eu acho que agora vai sair a data exata, que é o que tá faltando. Vamos lá. Vamos ver. Se der uma Blade, ok. Não tinha a data exata, então vamos ver. Vamos ver. Vai só 2024. Uma janela, pelo menos. Ah, ele já abriu. Opa, pertinho. Boa. Gostou, Mikaeli? Gosto. Gosto de data, eu gosto de data. Eu raios pro data. Ah, do quê? Data. Ah, data. Ah, o cara aí, o desenvolvedor. Aí, ó, Shift Up, né? O estúdio coreano. Ele parece que tá boladão com a vida dele aí. É. Tipo, puta. Mas vou te falar, tá passando um Dr. Jones no cabelo que tá brilhante. Tá brilhante. E a barba? E a barba? Não tem, né? Não tem. Não, tá na régua, né? Exatamente. Na régua. É, realmente. Ah lá, o que eu falei pra vocês, a Playstation foi lá e deu apoio pra eles, né? Sim, sim, sim. Fez o aporte. Em abril, chega aí. Pô, legal, tá perto. Vem que seja abril. Gosto assim, datas. Data. Você gosta de data? Data. É o hype em data. É o hype em data.